Essa é a primeira vez que a cantora sertaneja Sula Miranda se apresenta no encontro de violeiros no bairro dos Afonsos. A festa que celebra a cultura musical da viola e a gastronomia regional acontece a partir das 11 horas deste domingo, no bairro que fica às margens da MG 179. A entrada é gratuita. Sula Miranda lançou o novo trabalho, o DVD e o CD romântica. Esse trabalho tem muitos sucessos dos anos 80 e 90 do sertanejo, mas tem novos arranjos. Ela até diz que busca conquistar os corações das gerações mais novas. E a gente traz mais informações agora, com o convite da própria cantora e da organização do evento. Oi gente, eu sou a Sula Miranda, estou passando por aqui para convidar você. No próximo dia 5 de maio vai ter o encontro de violeiros, sim, na Rádio Super FM de Pozo Alegre, e você não pode perder. Um show incrível, com muitas atrações, e que eu espero por você lá. São 13 anos do evento, graças a Deus, completando esse ano, e a gente está com uma programação bem especial para todo o pessoal de Pozo Alegre, toda a região, viu gente? A partir das 11 horas, seremos deliciosos, almoço, feijão tropeiro, comida caipira, carne de panela, arroz, branco, também salada, frango opcional, às 11 horas. Logo após, seremos apresentações de várias duplas de Pozo Alegre, todo o sul de Minas, e também do interior de São Paulo, que estarão se apresentando durante a programação do evento, viu gente? Teremos também feira de produtos da comunidade, artesanato, fubá, farinha de milho, farinha de mandioca, biscoito, tradicional aqui do bairro dos Afonsos, feitos pelas quituteiras aqui da nossa região. Durante o evento também, show de prendas e assados, contando com a sua presença, são aí três temas 10x10, fora o galpão, temos também espaço infantil, estacionamento em Tadda Franca, contando com a presença e amizade de todos, nesse dia 5 de maio, domingo, a partir das 11 horas, aqui no bairro dos Afonsos, agradecendo e contando com a presença de todos os amigos, viu? É aqui no espaço ao lado da Venda Verde, na MG 179, no quilômetro 99, né? E no período da tarde aí, teremos a apresentação em homenagem à cantora Sula Miranda, né? Sula Miranda, que cantará seus grandes sucessos, maiores sucessos, entrará esse presente ao público e nós aí, da Comissão Unicom de Violeiros, apresentaremos aí a Sula, né? Pelo seu trabalho voltado à cultura musical no nosso Brasil. Então, nesse dia 5 de maio, domingo, contando com a presença de vocês, muita coisa boa vai acontecer aqui no domingo. Esperamos vocês. Entrada Franca! Bem, então, vai ser um espetáculo bem bacana, um encontro aí para levar toda a família, para relembrar os sucessos dessa cantora sertaneja que se destacou no cenário nacional e continua com a carreira e percorrendo o Brasil afora. E, para quem quiser participar, tem linhas especiais de transporte coletivo da aviação Planalto. A aviação colocou, então, o ônibus saindo da Avenida Duque de Caxias, sentido ao bairro Servo, entre os horários de 10 da manhã e de 6 e 40 da noite. Você pode conferir a programação completa na matéria que a gente postou lá em terradomando.com.br. E, para o retorno da festa, então, o ônibus que sai aí do Servo em direção ao centro, a partir das 10 e 40 da manhã até as 7 e 20 da noite. Agora é só curtir!